Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, eu estou gravando esses episódios de Warcraft todos em live, mas infelizmente acabei perdendo um episódio que eu gravei em live, porque a Twitch apaga os vídeos depois de um tempo e não deu tempo de salvar esse, ou eu acabei perdendo ele no meio dos arquivos, não sei, mas essa missão aqui das masmorras de Dalaran, eu vou ter que refazer ela, então bora lá. Capítulo 3 As Masmorras de Dalaran Dois dias mais tarde, nas masmorras de Dalaran, protegidas por magia, Kael'tas e seus irmãos Elvos Sangrentos definham nas celas, aguardando as inevitáveis execuções. Vocês ao amanhecer Não posso esperar pelo nascer do sol, esses Elfos me dão arrepios Não se preocupe, o Killing Thor construiu essa prisão para impedir a fuga de seus mascotes, a magia dos Elfos é inútil nessas celas encantadas Oi Saudações, Kael, suponho que não seja tarde demais Pelo contrário, Vash, chegaram bem na hora Chegaram, ela veio sozinha Talvez estou em dívida com você, mas mesmo se libertarmos meus irmãos, não temos para onde ir Garitos tem 10 homens para cada um de nós Você está em uma encruzilhada perigosa Pode ficar aqui e ser abatido por mãos humanos Ou escolher um caminho mais sombrio Para a liberdade O que seria esse caminho mais sombrio? Há um portal na cidade acima de nós Um portal que leva a outros mundos Sim Meu mestre Iridan nos espera do outro lado desse portal Leve seu povo até ele e ele lhes forjará um novo destino Ele saciará a fome ardente do seu povo Juntar-se a um demônio rebelde Ou levar meu povo para a morte certa Não há escolha aqui, Vash Temos que libertar meus tenentes primeiro Eles podem comandar os outros enquanto atacamos a saída Como quiser Beleza, vamos lá Libertar a galerinha Eu tenho a sua vida Sim, talvez eu tenha vindo Talvez eu não faça a missão opcional Se eu puder evitar Só para não demorar muito tempo Não há de que Excelente Parei o meu melhor Sim Por que demora? Assim será Que facilidade Vengança Que o fogo os purifique Excelente Pode falar Farei o meu melhor Vengança Nossas tropas estão sendo atacadas Querer não é poder, meu querido Como eu disse na live Quando eu joguei isso aqui Não era mais fácil ele puxar a alavanca Do que tentar ficar batendo nela Mas beleza Bora, a gente vai pegar o equipamento aí Muito bom Estou impaciente Mais um sacerdote Mais dois Como é que é o nome em português? Feitiços Assim será I thirst for magic Farei o meu melhor Be quick Time is mana Que o fogo os purifique Assim será Sinto espíritos poderosos Nas proximidades Artax assassinou alguns arquimagos Quando o flagelo devastou esta terra Agora os espíritos invisíveis Desses teurgos Não encontram descanso Talvez devemos encontrá-los E dar-lhes paz Frase muda I feel something Elucidating Excellent Não há de que Não serei Deiríamos partir a greve Sinto algo Fugidinho Excelente Farei o meu melhor Assim será Farei o meu melhor Não há de que Anel dos Arquimagos Poderoso artefato aumenta Quando você coleta fragmentos de gema Excelente Vamos quebrar uns ovos Para pegar gema Não há de que Paulo esta comendo aqui Parei o meu melhor Só passarete Deixa ai Nossas tropas Estão sendo atacadas Ah não Se me atacou Ele me deu Estou vendo esse aqui Pronto Leve o passarete Que facilidade Como desejar Príncipe Kael Assim será Sinto algo Fugidinho É só ativar essa parada aqui Abrir esse portão Já está na hora? Estou ansiosa para agir Abrir ela em cima Deveríamos partir em breve Outro mago aqui Os mortos ganharam Excelente Vingança Que facilidade Estou impaciente Estou impaciente Falei o meu melhor Muito Muito Aquela alavanca Do outro lado Da parede Vai soltar as criaturas Sobre os guardas Então Solte Como é que a gente Enxergar ela agora Eu não sei Mas solta ai Excelente Parece um bicho a virar a gente, isso não é legal De qualquer forma a gente tem que brigar com esse bicho Porque tem uma runa que eu vou ter que ativar aqui no meio Qual é o incómodo? Claro Pega na mão dele pra ele parar de soltar esse skill aí Nossa vontade será tranquilo Meu povo deve ser vingado A gente tem vida hein velho Precisa de meu auxílio? Estou impaciente Assim será Se me lembro bem tem uma joia que em live eu descobri como enxergar ela Você tem que ir pro fog Deixa eu ativar o fog naqueles bichos ali da direita Vê se eu consigo fazer isso Aí com o fog você consegue enxergar a runa que são essas duas aqui Agora se você vir aqui sem o fog você não consegue ver que está embaixo dele Não dá pra ver É um negócio brilhando no pezinho mas só isso O que você está brigando? O que você está batendo faz 37 horas? A gente com o Forno do Eterno Deixa eles brigando ainda É porque o fogo se purifique É porque o meu carinho está com menos vida e ele quer vir para a separação Ah tá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Excelente Não há de que Sinto algo A divindade Já está na hora? Por que a demora? Estou ansioso Deveríamos partir em breve Muito bom Se o alarme soar vão enviar tropas de elite para nos deter Relavanca longe da porra Que facilidade Os guardas de elite vão chegar logo O cara precisava quebrar ainda o alarme Guarda de elite, 2 guardas Ah não Ah não Ah não Vaxi você tem que vir sozinha se lembra bem Não serei enganada Vou ativar o aparato Meu povo deve ser vingado É aqui né Sim Brilhante Deveríamos partir em breve Excelente Farei o meu melhor Farei o meu melhor Assim será Não há de que Não há de que Muito bom Se é Ivar Como quiser Precisa de meu auxílio? Sim Precisa de meu auxílio? Agora mesmo Estou impaciente Vingança Que o fogo os purifique Excelente Agora cadê a outra parada? Deixa a chave Depois eu paro aqui Agora minha facu caiu sem fazer nada Não deixem ele chegar ao alarme Quatro Quatro Quebra? Quatro Esse não quebra Aparentemente Não Esse é vermelhinha Essa parada aqui Dá para ir aqui por trás? Mas Não Foi de onde ela veio Mas O que é esse aqui? Cofre mágico? Meu povo deve ser vingado Farei o meu melhor Deve estar aqui então Estou ansiosa Para agir Garra de ataque mais seis Outro garra já tinha um Aqui Tem um aqui E esse daqui Para abrir essa porta aqui de cima provavelmente Né? Muito bom Estou impaciente Pronto Aí é que vai ter outro cara Não há de que Que facilidade O cara matou meu sacerdote lá Assim será Ao seu sinal Meu povo Deve ser vingado É Outra joia deve estar mais para frente Então Outra joia não Outra runa aqui Até o presente momento Não encontrei nada Ele dá runa vermelha Excelente Excelente Assim será Bom é que com esses fantasmas Eu posso jogar magia em cima deles E Não dá nada Porque sou imune de magia Azul está aqui Já vi Vem para cá Vem para cá Beleza Só pegar essas botas E usar aqui O que? O inventário está cheio Eu uso o pergaminho de cor Então Botas de velocidade É o item mais importante Dos mobas Excelente Farei o meu melhor É Me arrependi de ter entrado aqui Talvez O bicho aí Boa na magia Sinto algo Fugidinho Precisa de meu auxílio? Sim Sim Retire-se daí Meu jovem Sim Sou o seu certo Qual é o incômodo? Qual é o incômodo? Tem que jogar o buffo E o cara que está tancando Ah, esse é o meu melhor Vai ver Precisa de meu auxílio? Como quiser Como quiser Estou impaciente Por favor Depois de matar ele Deveríamos partir em breve Não há de que Muito bom Só tem xamanico Para curar Não Lança expurgar Expurgar é a magia de tirar os debuffes Lá Algum ferido Ela dispara magia Meu povo deve ser vingado Assim será Tudo de crânio Já está na hora O que que dá isso aqui? As ordens Dois armaduras Reduz 33% do dano mágico causado ao herói Sim Eu achei que a Runa Vermelha estaria aqui Por que demora? Estava enganado Não há de que Enfim, vamos seguir o caminho que uma hora a gente acha Assim será Farei o meu melhor Muito bom Excelente Ok Cometi erros Por que ele quase ficou preso ali Sim Deveríamos partir em breve Muito Não há de que Estou ansioso Coloca a flecha Sinto algo Fugidio Excelente Excelente É bom vê-lo vivo Meu príncipe Quais são as ordens? Mata todo mundo Essas são as ordens Farei o meu melhor Talvez aqui é a Runa? Que o fogo os purifique Ah, tem uma Runa Mas não é o que eu queria Aqui na cela não tem nada não 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 Muito bom Excelente Farei o meu melhor Muito melhor Ó o fogo aqui na frente Vamos matar todo mundo Faça muito bem Purifique-te no fogo Dois Ah, sim Só Um ótimo Paredes Agora voltando à ideia de falar sobre facções prontas, né Blizzard, de novo, por que não fazer elfos sangrentos, né, jogáveis? A parada é aquela ali atrás, vai abrir aqui e vai aparecer o tipo de mago aqui, que já tá aqui, inclusive, só precisar passar pelo portal, vamos voltar lá pra matar o mago, depois a gente vem aqui, aí tem um puzzle aqui pra liberar uma missão secreta, e essa eu tenho salva, porque não sei porque que essa não perdeu, só se perdeu essa missão aqui, tem, vamos pra cá agora, voltamos pro portal, vem pra cá, Não que a gente precise dela aqui, mas vamos dar Agora vamos lá, fazer só o puzzle Vou até dar um save antes, embora eu já tenha liberado a missão, não sei se vai afetar, mas é melhor fazer de novo, só pra mostrar aí pra caso alguém vá jogar e não sabe fazer puzzle, que é muito difícil Farei o meu melhor Vai liberar uma missão de tower defense Meu povo deve ser vingado Então, vou dar um save aqui antes Pronto Pronto Então, entra na sala que você encontra três ovelhas coloridas, com os botão no chão, sempre lembra bem aqui Não, eu já fiz errado Assim será Muito bom Excelente Não, eu fiz errado de novo É aqui, é aqui Farei o meu melhor Aqui Excelente Que é ligeiramente complicado, eu diria Não há de que Aí você libera a missão pegando isso aqui Aí você libera a missão pegando isso aqui Assim será Que é ligeiramente complicado, eu diria Especialmente bicho voador Normalmente tower defense tem torre anti-aérea, né? Nesse não tem Aí você se ferra no matar anti-aérea Opa, matar aérea, não anti-aérea Anti-aérea seria você, ele tá Precisa de meu auxílio? Sim Precisa de meu auxílio? Precisa de meu auxílio? Estou impaciente Assim será Os malditos elfos estão livres Não podemos enfrentar eles sozinhos Não precisamos Podemos soltar essas criaturas neles Esse alarme ative um só, né? Os golem de carne Precisa de meu auxílio? Precisa de meu auxílio? Estou impaciente Assim será Estou ansioso Sinto algo Fugidio Por que a demora? Nosso vampire Meu povo deve ser vingado Precisa de meu auxílio? Excelente A gente não tá morrendo Cinco mil de vida Bichinho Só isso Não deu certo o plano de vocês, caras Excelente Antes de eu soltar o ultimo cara ali Tem prisioneiro aqui? Assim será Não há de que? Que facilidade Que facilidade Excelente Excelente É, não tinha ninguém não Não há de que? Vingança Vingança Sua vez Deveríamos partir em breve Estou esperando Estou esperando você Precisa de meu auxílio? Meu povo deve ser vingado Muito bom Que o fogo os purifique Príncipe Kael Sinto algo Sinto algo Fugidio Mate o carcelio Kassan e seus guardas Pode deixar Sua vez Estou impaciente Farei o melhor Este é o fim da linha, príncipe Kael Não dificulte as coisas Você serviu bem ao Kirin Thor, Kassan Mas a velha ordem se foi Meu povo e eu Estamos deixando essa maldita prisão De um jeito ou de outro É uma pena ver um bom Teurgo se virar para o mal Faça o que precisa fazer Rapaz Falando desse jeito parece que iria deixar a gente escapar Aí você chega aqui e tem que brigar com ele Não há de que? Assim será Excelente Muito bom Assim será Que o fogo os purifique Libero geral Muito Nossas tropas estão sendo atacadas Se abaixa mais Tenta todo mundo se juntar aqui Vamos lá Tem que conseguir fugir Se junta aqui Sinto algo Fugidio Conseguiu em cima? Boa Vamos dar ali O que vai ser Se você me sinta Se você me sinta Sim Me ajude a ajudar você Me ajude a ajudar você Meu povo deve ser vingado Farei o mundo melhor Os elfos sangrentos Aparco Eu resolvo isso Excelente Boa Fugiu várias Pode falar Espero que valha a pena Mostre o caminho Estou paciente Não há de que Não há de que Excelente E esse carinha aqui que não quis juntar a luta Pode ser possível subir de vidro também Muito esperto Pode focar seus tios nele Para dar slow Reforços da superfície Estou impaciente Parei homem Assim será Como vai ser, Sabichão? Meus irmãos estão reunidos, Vash Tudo o que precisamos fazer é chegar ao portal e... Espere, nobre príncipe Precisamos manter o portal aberto Para que todos possam passar Mas os soldados de Garidos Devem atacar antes de fugirmos Então eu vou mantê-lo longe Vou ganhar o tempo necessário Queira Para que todos possam sair Vejam 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 Obrigado.